O cara vai correr lá na frente, se meteu o neizinho pelo meio, do lado de cá Almir, levou vantagem, pode meter o buraco, o olho no lance, é... Do centro! Gol! Tira comigo no replay! E foi, 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 foi ele! Neizinho de Cucuruto! 1x0, continua ganhando o time da Vila, olha que bonita bola do Cuca! Opa, levou vantagem e neizinho não, ele acabou marcando a falta! Ele pede desculpa, errou o árbitro, quer dizer, dava pra ele ter dado a lei da vantagem, mas ele já tinha pitado, não deu jeito! Ranieri ou Almir na cobrança, hein? Ó, um dos dois, tá também o Darcy por ali, ó, agora os três, Ranieri, olho no lance! 200! Confira comigo no replay! E foi, 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 foi ele! Ranieri, o craque da camisa número 10! O Baiano na lateral direito e o Tico na frente! Olha aí como o Pepe tá, hein? Tirou um lateral, botou o Baiano aqui, olha aí, esse que tá descendo, pode dar pra trás, olha o perigo, rodando a casa no pente! É... 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 Tá... A portuguesa! Gol! Vira comigo no replay! E foi, 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 foi ele! Feitinho! O craque da camisa número 7! Eu ia dizer que a portuguesa deveria ser mais prática, que é um time que toca demais a bola! E foi tocando demais a bola que a portuguesa conseguiu o seu primeiro gol! Eles querem entrar dentro da área aí, ó! Olha o Denner, chegou de novo a portuguesa, olho no lance! É... 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 Portuguesa! É... É... Confira comigo no replay! E foi, 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 foi! Ele, de novo! O... O... Bentinho, o craque da camisa número 7. Dois para a portuguesa, dois para o Santos. Agora, agora, ó o Bentinho. Marcação do Maurício. Olho no lanche. Eita, a portuguesa. Gol! Vira comigo no replay! E foi, 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 Tico! Os jogadores do Santos estão reclamando do Bandeira de cá. Reparem no lançamento aqui embaixo do vídeo, o jogador parado. Um lance super duvidoso, os jogadores continuam reclamando. Fica na geladeira, não sei de que era a geladeira, nem nada! A polícia só tá olhando. Até agora só tá olhando, tá apenas observando. E o jogo tá comendo aqui, a chuva vai cair de novo. Olha, do outro lado se mete Bentinho. Toca a velha no meio da caneta do índio. Martindê, pra cima da casa do Santos. Olho no lance. É da portuguesa! Confira comigo no replay! Foi, foi um golaço de craque! Um gol de placa no calendário! Tener, o super craque da camisa número 10!